Bom dia, quarto ano. Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje, segunda-feira, nossa aula de hoje. Diana, não seria nossa aula de arte? Seria, meus amores, mas tia está tirando a aula de arte hoje, porque eu vou precisar concluir os assuntos que estarão na atividade avaliativa 12. Como está muito próximo, então eu resolvi fechar logo os assuntos da atividade avaliativa 12. Tá bom? Depois, a gente retoma nossas aulas de arte, literatura, produção de texto. Certo, meus amores? Então, hoje, vamos trabalhar nosso livro de língua portuguesa, tá bom? Trabalhando especificamente os assuntos que vão estar na atividade avaliativa 2. Lembrando que, tia Ana irá pular algumas páginas, tá bom? Não se preocupe, as páginas que eu estou pulando não vão estar na atividade avaliativa 2. Tia está pulando porque precisa fechar com vocês os assuntos que estarão na atividade. Mas, lembrando, não vamos deixar de fazer as páginas que tia Ana pulou, depois a gente volta. Mas vamos focar agora nos assuntos que estarão na atividade avaliativa 2. Certo? Tia deixou para casa as páginas 93... Então, tia deixou... Vamos começar com a nossa correção. 93... Então, coloquem ainda 93... Substantivos coletivos vão estar, sim, na nossa atividade avaliativa. Certo? Tia deixou a página 93 e 94 para vocês responderem. E eu vou fazer agora a nossa correção, tá bom? Por favor, coloquem na página 93... Página 93... Quesito 1... Certo? Temos letra 1... A, B, C, D, E, F e G. Ok? A Tiana falou assim... Complete as frases com os coletivos do quadro. Certo? Temos aí álbum, revoadas, alcateia, caravana, ramalhete, enxoval, batalhão, cachos e código. Todas essas palavras são coletivos, tia Ana. Então, a gente irá completar. Muito fácil. Diz assim... Todo o da filha de Flávia foi cinza e amarelo. Então, ó... Enxou... Val... Enio, muito romântico, deu a Minerva, sua esposa, um... Com vários momentos especiais dos dois... E um ramalhete com suas flores preferidas. Deu o que, gente? Um... Álbum. Nenhum dos soldados do... Batalhão. Nenhum dos soldados do batalhão de quem meu irmão faz parte vai deixar o quartel neste final de semana. Os viajantes da... Caravana. Os viajantes da caravana quase foram atacados por uma... Alcateia. Alcateia. Certo, deixa eu te... Pronto. Não gostei dos cachos. Não gostei dos cachos. De fruta da feira. Pareciam estragados. Nessa época do ano, é como vemos revoadas. Mais... Certo? Nessa área. Há um... Código. Há um código de conduta da própria instituição. Instituição. O dia vai sair um pouquinho da frente. Certo? Para vocês... Responderem e em seguida a gente dá continuidade. Tá bom? Vamos lá, então. Enxoval, álbum, batalhão, caravana e alcateia, cachos, revoada e código. São tianas, substantivos, coletivos. Negativos, certo? Irei agora o quadro. E vamos para o quesito dois. Vamos lá. Quesito dois. Eu não tinha que colocar aqui. Quesito dois. São quatro colunas de três. Quatro colunas de três. Coloque P se o substantivo for próprio. Coloque C se for coletivo. Você já sabe que substantivos próprios, eles iniciam com letra maiúscula. Então, récia. Coletivo. Matia. Coletivo. Bahia. Próprio. Constelação. Coletivo. Cacho e exército. Coletivo. Alexandre e Maria. Próprio. São Paulo. Próprio. Antônia. América. E Francisco de Aras são nomes de pessoas. Eu já sei que são substantivos próprios. Certo? Pronto, turminha. Vamos para a página 94. Deixa eu apagar aqui o quadro. Quesito três. Quesito três. Temos letra A, B, C, D e letra E. que diz assim. Sublinha o substantivo coletivo e faça o círculo no substantivo comum referente. Vamos lá. Então, primeiro, eu vou sublinhar o substantivo coletivo. Então, da letra A é batalhão. Que está a tia Ana se referindo a soldados. Aí você. Circula. Depois, com cinco estrelas, formam a constelação do Cruzeiro do Sul. Estrelas. É o referente. Aqui coletivo. Constelação. 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 Aí você. Sublinha. Depois, está dizendo. Mamãe comprou um cacho de uvas na feira. Então, cacho, o coletivo e uvas. Aqui, isso é essa. Certo? Ok. Letra B. Na classe da professora Ana, há 25 alunos. Então, classe é o coletivo. E alunos é a quem a gente está se referindo. No elenco do filme, há artistas famosos, elenco coletivo e famosos, o que se refere. Certo? No quarto quesito, diz assim. Substantivos coletivos. Gente, tia, não vai escrever. Eu vou apenas falar e vocês irão observar, acompanhar a leitura para ver se está tudo certo. Precisa estar na ordem, tia Ana? Não. Mas eu preciso colocar no lugar certo. Que é, tia Ana, o coletivo. E o que se refere, o coletivo. Certo? Alfabeto. Então, alfabeto coletivo. Letras, a que se refere. Batalhão. Soldados. Frota. Navios. Ônibus. Galeria. Quadros. Estátuas. Ninhada. Filhotes. Diálogo. Pomar. Árvores. Frutíferas. Quadrilha. Ladrões. Récias. Diálios ou cebolas. Time. Jogadores. Praticantes de esporte coletivo. Vara. Deportes. Certo? Então, vocês colocaram no lugarzinho certo. Meus amores, olha só. Tia vai pular. A ortografia de palavras com G e palavras com J, porque vocês já sabem que a gente precisa seguir os assuntos que estarão no, na nossa atividade avaliativa. Então, vocês irão colocar aí as páginas de classe. Deixa a tia pegar aqui as páginas de classe. Coloquem aí classe. Hoje. Trinta e um. Último dia do mês de maio. Trinta e um. Cento e dois. Cento e três. Cento e quatro. Cento e cinco. E cento e cinco. Aproveitando, a gente já marca a casa. Cento e cinco. Casa. Cento e sete. E cento e um. Certo, turminha? Então, presta atenção. Hoje, vamos trabalhar. Deixa a Tiana colocar aqui na página certinho. Vamos trabalhar a flexão dos substantivos. Vamos trabalhar gênero e número. Muito fácil. Vocês já sabem. Tia já fez algumas atividades. Já trabalhamos no Aprender Mais. Então, é um assunto bem fácil. Classe, vocês irão colocar nas páginas. Doze. Cento e dois. Cento e três. Cento e quatro. Cento e cinco. Cento e seis. Caso. Cento e sete. E cento e oito. Certo, gente? Então, escreva. Tia vai dar aqui um tempinho para vocês escreverem nas páginas. Para a Tiana poder continuar. Pronto. Fizeram. Vamos lá, pessoal. Quando a gente fala da flexão do substantivo, o que são os substantivos? São palavras que dão nome às coisas, os objetos, animais, os seres, as plantas, certas pessoas, as cidades, os países. A gente já aprendeu de Tiana o substantivo próprio e substantivo comum. A flexão do gênero, a flexão do substantivo em gênero e número, nada mais é gênero, ele trata do feminino e masculino. Quando eu digo número, nada mais é gênero, ele trata do singular ou plural. Então, gente, tem alguma dificuldade? Não. Muito fácil. Se eu digo assim, lápis. Eu posso escrever aqui lápis. Aí eu vou perguntar, gente, a palavra lápis, lápis. Deixa eu ajeitar aqui o... Lápis. É um substantivo. Aí eu peço para vocês colocarem o gênero. Você vai dizer se a palavra lápis é do gênero masculino e feminino. O que a gente faz para descobrir lápis? Eu posso dizer... Aí você vai utilizar o artigo. Eu posso dizer a lápis? Não posso. Eu só posso botar aqui o lápis ou um lápis. O artigo O e o artigo 1 faz parte do masculino. Se faz parte do masculino, a palavra lápis é do gênero masculino. Se eu colocar aqui a palavra cadeira... Eita, tia, cadeira. Como é que eu vou descobrir? Eu vou colocar o artigo. Aí eu vou colocar aqui a cadeira. Se é a cadeira, eu só posso dizer que o substantivo é feminino. Certo? Homem masculino. Mulher feminino. Deixa eu ver outra palavra. Sapato. Eu posso dizer a sapato. Posso... Não, eu tenho que dizer o sapato. Masculino. Então, gente, muito fácil. Gênero do substantivo nada mais é que o feminino e masculino. Ô, Tiana, e o número? O número nada mais é que singular e plural. Se eu tenho um piloto, é um piloto. Se eu tenho mais de um, eu digo pilotos. Piloto. Pilotos. Então, singular. Vamos supor piloto. Plural. Pilotos. Então, muito fácil. Certo? Vamos fazer, ler algumas regrinhas que traz o livro. Depois, Tiana dá outra explicação mais detalhada. Certo? No livro de vocês, na 103, diz assim. Flexão do gênero. O substantivo pode apresentar nas formas masculina e feminina. Como mostra o texto. Então, juiz, juíza, carneiro, ovelha, profeta, profetiza, bode, cabra, folião, foliona, conde, condensa, condensão. A mudança da forma masculina para a forma feminina e vice-versa chama flexão de gênero. Onde houve a mudança. A maioria dos substantivos é biforme, ou seja, apresenta uma forma para o masculino e outra para o feminino. Geralmente, eles mudam. Existem palavras que são uniformes, como a palavra tipo lápis. O que vai diferenciar é sim o arte. Tá bom? Aí diz assim. No entanto, alguns nomes de não admitem variação. Como eu vejo o exemplo do lápis. São substantivos uniformes. Biformes, que tem duas formas. Uniformes, que servem para os dois. O que diferencia é o artigo. Os substantivos epsenos têm apenas uma forma. Vocês lembram? Epsenos, gente, é quando se trata de animais. Se eu digo elefante, aí para eu descobrir se é um elefante, para eu diferenciar de um elefante macho e de um elefante fêmea, eu uso fêmea e macho. Então, epseno é isso. Elefante fêmea, elefante macho. Certo? Corvo macho, corvo fêmea. Capivara macho, capivara fêmea. A questão do epseno, é isso, gente, que vai dar essa variação. Porque no tempo, a corva, o corvo, não. Corvo, ele vai servir para as duas. O que vai diferenciar aqui. Vai usar macho e fêmea. Os substantivos sobre comum designam apenas um gênero. Referindo-se a homem e mulher. Quando eu digo assim. A criança, o neném, a vítima e a testemunha, eu digo que servem para os dois. Eu posso dizer. A criança pode ser a criança do gênero masculino ou do gênero feminino. Então, os substantivos comum de dois gêneros também desenham ambos os sexos. Mas o gênero é determinado a partir de seu referente, dos artigos. Gente, quando eu digo assim. Deixa eu ver aqui. Quando eu digo assim para vocês. O hóspede. O hóspede, eu quero falar, estou falando do gênero masculino. Agora, quando eu digo a hóspede, eu estou falando do gênero feminino. Qual é a diferença, Tiana, do comum para o de dois gêneros? O de dois gêneros, o artigo muda e o substantivo não. Como o lápis, eu digo que é de dois gêneros. Quando é no caso do sobre comum, nem muda o artigo, nem muda o substantivo. Certo, gente? De novo. Hepsene, Tiana, se trata dos animais. Onde eu vou tipo, joaninha. Não tem o joaninha, a joaninha, eu uso. Joaninha fêmea, joaninha macho. É o hepsene. O sobre comum, Tiana, ele nem muda o artigo, nem muda o substantivo. O neném, pode ser o neném gênero masculino ou o neném do gênero feminino. Já o de comum, de dois gêneros, o artigo muda e o substantivo não. Então, certo? Ok. Vamos para a página 104. Tá? Ó, o livro nos traz o hepseno, o livro nos traz o comum e o livro nos traz o comum de dois gêneros. Eu não exigi na atividade avaliativa, tá bom, gente? Porque é um assunto que vocês irão ver bem profundamente no quinto ano. Então, não se preocupem. Vocês precisam saber a base, tá bom? Hepseno, tia, se trata dos animais, certo? É sobre comum, Tiana, nem muda o artigo, nem muda o substantivo. Sobre comum, de dois gêneros, Tiana, muda apenas o artigo. O substantivo serve para os dois. O que vai diferenciar é o artigo, certo? Vocês irão colocar na página 104. Tem muita leitura no livro, tá bom? Vamos lá. Na 104 diz assim, flexão de número. Leia o poema, o Moble, de Sérgio Caperani. Quatro palhaços dançam contentes, soltos no ar, feito meninos. Quatro palhaços, fracos franzinos, dançam no Moble, cheios de sino. Quatro palhaços, de jeito ladinho, tocam violino. Quatro palhaços estão dormindo dentro dos olhos de um menino. Em língua portuguesa, existem dois números gramaticais, singular e plural. É o, a flexão do número. O número do substantivo, como a palavra sugere, está relacionado à quantidade do número em questão. A regra geral para a formação do plural de uma palavra é o acréscimo do S. Mas essa regra varia de acordo com a terminação do substantivo. Gente, vê só, aqui vem muito, muita teoria. Eu vou explicar para vocês o jeitinho de Tia Ana. Vocês não precisam ler, tá? O que tem aí, eu vou explicar tudo o que tem aqui do meu jeitinho seguido, algumas regras. Na maioria das vezes, para colocar o plural, como eu posso colocar aqui, deixa eu ver. Casas. O plural seria casas. Na maioria das vezes, o livro nos traz que, na maioria das vezes, a gente só acrescenta o S. Só que, existem algumas regras para algumas palavras. Então, palavras terminadas em R, olha para cá. Palavras terminadas em R e terminadas em Z, como, por exemplo, comar e luz, certo? Preste atenção. Palavras terminadas em Z, Diana, eu irei sempre no plural acrescentar o S. Então, comar vai ficar O, mais, certo? Palavras terminadas em Z, também seguem a mesma regrinha. Vai ficar luzes, certo? Então, prestem atenção. Todas as vezes que a palavra terminar com R e pedir para que ela passe ela para o singular, eu vou acrescentar o S. Então, vai ficar palmares, luzes, nozes, certo? Entenderam? Deixa a tia seguir aqui. Palavras, tia Ana, terminadas em... Vógar com L, mais L. Eu vou tirar o L e vou colocar o IS. Exemplo, tia Ana. Casal. Eu vou colocar, tia, no plural. O que é que a senhora diz? Eu tiro o L e acrescento o IS. Vai ficar casais, certo? Vamos ver papel. Papel. O que é que eu faço? Eu tiro o L. Vai ficar papéis. Observaram a regrinha? Palavras terminadas em mais L, tia Ana. Eu tiro o L e acrescento o IS. Exemplo, casal, casais, papel, papéis. Vamos seguir. Palavras terminadas, tia Ana. Palavras terminadas em I, L. Olha, não é só o L. I, L. Presta atenção. Aí a gente vem para o livro. Diz assim. Nas palavras oxítonas, o L é substituído por IS. Gente, oxítonas são a última sílaba mais forte. Exemplo, anil, anil, eu vou tirar o L, tia Ana e vou colocar O. Então, eu vou colocar este como exemplo. Fóssil vai ficar fósseis, certo? Mas não se preocupe, gente. São regrinhas que a gente irá aprender no nosso dia a dia. Tá bom? Outra regrinha bem importante. Palavras terminadas, tia Ana, em M, como jardim. Se eu vou colocar no plural, eu corto o M e coloco, tia Ana, em M e S. Então, vai ficar jardim, certo? Homens. Homens. Vai ficar homens, certo? Eu corto o M e coloco o N e S no plural, certo, turma? Deixa eu ver outro exemplo aqui que a gente pode seguir. E palavras, tia Ana? Como eu já disse aqui no livro, nos traz. Palavras terminadas em R e também R e Z. Eu já disse para vocês, não foi? Então, palavras terminadas, tia Ana, em Z e palavras terminadas em R. A gente acrescenta o S. Deixa, tia Ana, ver se tem mais algum exemplo aqui. Ah, existe também palavras que eu também já disse no início, tipo essa palavrinha aqui. É, vírus. Vírus. É uma palavra, tia Ana, que já é escrita como o lápis no... Parece que é no plural, que vai diferenciar se é, eu posso dizer o vírus ou os vírus. Certo, meus amores? Aí, lá na 105 diz assim. Há também as palavras que mantêm a mesma forma. Esteja no singular ou no plural. Em tachado, flexiona-se o determinante. Por exemplo, o ônibus ou os ônibus. Esse exemplo aqui. Tá bom? Na página 106, eu irei fazer com vocês. Mas, gente, não se preocupe com essas regras que o livro nos traz. Isso é uma questão que vamos realmente aprendendo no nosso dia a dia. Então, tia Ana irá para o quadro. Vocês irão ver que na atividade avaliativa, vocês vão se sair ótimos. Certo, tia Ana? Aproveitando a atividade avaliativa, eu queria dizer, vocês estão de parabéns. Eles fizeram panfletos maravilhosos. Então, vocês estão de parabéns. A prova também. Tia ficou muito feliz. É um sinal que vocês estão absorvendo o nosso, os assuntos, né? Que os professores estão aqui todos os dias disponibilizando para vocês. Tá, meus amores? Então, vocês vão colocar aí. Primeiro quesito. Página 106. Primeiro quesito. Leza A, B, C, D e letrinha E. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Diz assim. Reescreva as frases na forma masculina. Faça as adaptações necessárias. Aqui, vamos trabalhar só o gênero. Então, tem. Bancava a valentona, mas todos sabiam de suas inseguranças. Então, vai fazer o quê? Bancava o valentão, mas todos sabiam. De suas inseguranças. Certo? Não esquece do ponto final. Eu já ia puxar um pouquinho. E não esquece que no final dá início de frases, letra maiúscula, letra B. A motorista foi muito responsável ao chamar a ambulância. Então, como é que vai ficar? O motorista foi muito responsável ao chamar a ambulância. Certo? O motorista foi muito responsável ao chamar a ambulância. Letra C. Era uma de nossos melhores clientes e agora está de mudança. Era um de nossos melhores clientes. Era um de nossos melhores clientes. E agora está de mudança. Letra E. A prima da imperatriz estuda no mesmo colégio que a minha prima. O primo do imperador, o primo do imperador, do imperador, estuda no mesmo... Estuda no mesmo colégio que o meu primo. Observaram, a gente colocou no masculino. Vamos ler, vamos ler. Bancava o valentão, mas todos sabiam de suas inseguranças. O motorista foi muito responsável ao chamar a ambulância. O Zimmermann, o primo do interior. O presidente está de mudança. O primo do imperador, estuda no mesmo colégio que o meu primo. A gente trabalhou o gênero de ano, a gente passou para o masculino. Eu vou sair um pouquinho da frente para que a gente possa continuar com o quesito dois. Então, vejam, façam com bastante atenção para a gente continuar. Tá certo, turma? Então, façam aí. Pronto. Fizeram, corrigiram. Então, Tiana irá apagar o quadro. E vamos para o quesito 2, ainda na mesma caixa. Quesito 2, página 106. Temos letra A, T, B, C, D e N. Vamos ver o que é que pede. Diz assim. Complete as frases escrevendo a forma feminina das palavras entre paredes. Então, temos aí poeta. Na letra A, você vai colocar a forma feminina. Na letra B, temos pai, geu e filho. Você irá escrever no feminino. Temos príncipe e plebeu, você irá escrever no feminino. Temos gato e primo, que vocês irão escrever no feminino. E letra E, temos escritores, que vocês irão colocar no feminino. Então, como é que vai ficar? A obra da poetisa. Poetisa, que é o feminino de Ana. De poeta. O feminino de pai, mãe. O feminino, gente, de gerro, nora. E o feminino de filho, você vai escrever filha. Tá? Então, a frase ficou, Diana. A mãe de Vitor, viajou antes com a sua nora e ficou de encontrar a filha no hotel. Certo? Na letra C. A. O feminino de príncipe é o quê, gente? Princesa. O feminino de plebeu, é o quê? Então, plebeu vai ficar plebeia. Plebeu, plebeia. Então, ficou. A princesa optou por pedir ajuda a uma plebeia. O feminino de gato, gato. O feminino de primo, prima. Então, vai ficar gata e prima. Vamos ler a frase. Como é que vai ficar a frase? A gata da minha prima ainda não se acostumou com a casa e já fugiu três vezes só esta semana. É. O feminino de escritores, escritoras. Escritoras. Então, a letra E vai ficar escritoras. Aí, a frase ficou. Ela é uma das minhas escritoras favoritas. Então, para as páginas de casa, Tiana vai deixar 107 e 108. Casa, não esquece de colocar a dada. Pronto. Então, vocês irão três. Em qual alternativa? Apenas nomes femininos. Gente, se você tiver dúvida se o substantivo está no masculino ou no feminino, utiliza os artigos. No quadro, considere as palavras do quadro. Raio, raia. Pinga, pingo. Manto, manta. Você irá responder as perguntas. Certo, turma? Então, vocês irão responder as perguntas. O cinco. Em qual das alternativas o substantivo foi flexionado no plural? Observe. Certo? No quesito seis. Considere as palavras do quadro. Então, observem aí. E respondam. Respondam. O sete. Destaque as palavras que seguem a mesma regra da flexão para o plural. Acréscimo da terminação, ex. Então, irão circular todas as palavras que terminam com ex. E o oito. Formem o plural dos substantivos compostos. Então, guarda noturno. Guardas noturno. Então, encerramos nossa aula de hoje. Tiana, desejo um ótimo dia. Nos encontraremos na nossa próxima aula. Um beijo. E tchau, tchau. Quarto ano.